Alterações na pele são comuns, mas causam incômodo e mal-estar. E quem descobre que tem psoríase ou dermatite atópica precisa aprender a lidar com essas doenças. A psoríase se manifesta como lesões avermelhadas, recobertas por escamas esbranquiçadas. Em alguns casos, as lesões podem estar apenas nos cotovelos, joelhos ou couro cabeludo. Em outros, as lesões se espalham por toda a pele, mas é possível controlar o problema. Já a dermatite atópica caracteriza-se por atingir mais as regiões de dobra do corpo, além da face e do couro cabeludo, e acomete mais as pessoas com bronquite ou reinite alérgica. É comum a ferida coçar bastante, mas existe a possibilidade de cura espontânea. As duas doenças têm caráter hereditário ou surgem por causas emocionais. A dermatite atópica geralmente ocorre mais cedo na vida, a partir do terceiro mês de idade, mas podem persistir até a vida adulta. Tem casos que começam a partir dos 18 anos. A psoríase pode aparecer em qualquer idade, mas em geral ela acomete adultos jovens. Apesar das doenças não serem contagiosas, o aspecto da inflamação na pele acaba afastando algumas pessoas do contato social, O paciente com psoríase deve evitar traumas e não coçar a pele. Tomar sol na parte da manhã e no fim da tarde também ajuda a quem tem dermatite atópica, que deve evitar roupas com tecido sintético e preferir as de algodão. Para amenizar a coceira, o tratamento é a base de remédios. É importantíssima a hidratação, tanto via oral quanto pelo uso de cremes. E muito cuidado no banho, pois é importante você usar um sabonete hidratante. Se aparecer na sua pele uma lesão suspeita, procure um dermatologista.